No vídeo mais recente que eu publiquei aqui, a Sara me mandou uma pergunta falando do Oxo, pedindo a minha opinião, o que eu acho e tal, e ela disse que identificou na minha fala algumas semelhanças com as falas do Oxo e eu comentei também no post que eu faria um vídeo falando sobre isso, porque vale a pena, porque não é a primeira vez que esse tipo de comparação acontece, apesar de que de uns tempos pra cá isso diminuiu muito, mas eu vou contar rapidamente a minha impressão e antes disso, deixa eu dizer um negócio e deixar muito claro aqui para os fãs e para os que não gostam do Oxo, as minhas opiniões em primeiro lugar são as minhas opiniões, elas não tem nenhuma intenção de serem definitivas em relação a nada ou ninguém, e segundo, como quem me acompanha já deve imaginar, eu não tenho nenhuma opinião definitiva para taxar, para rotular alguém somente disso ou somente daquilo, todo mundo é muita coisa, e ainda mais pessoas públicas que só mostram determinados lados, tantos outros ficam de fora da equação, então eu acho muito complicado você definir alguém, mesmo pessoas que a gente conhece, mesmo a nós mesmos, é difícil a gente rotular, definir, eu sou só isso ou sou só aquilo, nós somos tantos, mas especificamente em relação ao Oxo, logo quando eu comecei esse meu trabalho aqui na internet, no começo eu escrevia só num blog, um pouquinho depois veio o canal do YouTube, mas havia muita comparação, eu recebi um monte de mensagens de gente falando poxa vida, me lembro o Oxo, você se inspira no Oxo, você gosta do Oxo, o que você acha do Oxo, e eu confesso que eu não tinha nenhuma ideia de quem era o Oxo, não é o tipo de leitura que me atrai, enfim, não era o assunto que me atraía, eu não sabia quem era o Oxo, ele já tinha morrido há algum tempo, aliás eu não sabia nem que ele tinha morrido, ele morreu em 90, se não me engano, enfim, mas isso passava, eu dizia, olha, obrigado, mas eu não sei quem é, aí algum tempo depois, alguns anos depois, eu estava numa livraria com meu filho, eu não ia nem comprar livro, eu estava lá dando uma fuçada em livros e tal, e ele me pediu um doce, a gente estava indo embora, eu só ia comprar o abalo, o doce dele, e quando eu estava passando pelo caixa, tinha um livro em cima do caixa que alguém esqueceu, e estava lá, Oxo, me chamou a atenção aquele nome bem grande na capa, me lembrei daquelas comparações e falei, pode ser uma oportunidade de entender o pensamento, saber quem é essa pessoa que tanto vinculam aquilo que eu falo e tal, eu li o livro, o livro era poder, alguma coisa, poder, política, poder, alguma coisa do tipo assim, e gostei, achei interessante, achei que me pareceu alguém de espírito livre, alguém iconoclasta, quebrando regras, e nesse sentido eu me identifiquei, mas enfim, passou o tempo, as comparações ainda existiam, eu comprei mais alguns outros livros, fui saber um pouco mais do Oxo, vi muitas coisas legais, aprendi com muitas coisas, muitos pensamentos, mas outras coisas também me chamaram a atenção para o lado negativo, o que também me fez aprender, a mensagem não é só aquilo que é dito, a mensagem é aquilo que é vivido, um portador de uma mensagem, deve-se lembrar que a mensagem não é só aquilo que porta, não é só aquilo que fala, mas é aquilo que é, como se posiciona e tal, e Oxo para mim foi um claro exemplo de alguém que se deixou seduzir por si próprio, e por conta obviamente de uma série de qualidades que ele tinha, intelectuais, qualidades de sabedoria, sem dúvida, eu acho que foi uma pessoa especial, foi uma pessoa com muita sabedoria, e que por isso mesmo atraiu uma legião de seguidores, e ao atrair a legião de seguidores, caiu na pegadinha que a grande maioria dos grandes líderes espirituais, ou políticos, ou mesmo do mundo artístico, acabam caindo, que é a vaidade, que é seduzir por si próprio e acreditar no que os outros dizem, em relação a si mesmo, porque eu comentei agora para você, ninguém é só isso ou só aquilo, ninguém é só sabedoria, assim como ninguém é só maldade ou só burrice, ou assim como ninguém é só bondade, todos nós somos um degradê, uma mistura de tudo isso, e saber enxergar essa composição que nos faz, é ser honesto consigo mesmo, aqui por exemplo, enquanto eu falo, e você só vê meu lado sábio, meu lado legal, você certamente ou provavelmente desconsidera o meu lado humano, o meu lado não sábio, o meu lado que eu gostaria de mudar, meus medos, meus receios, meus conflitos, como todos nós temos, porque nós somos humanos, e é essa beleza que nos constitui, se a partir do momento em que eu reconheço e me deixo seduzir pela sabedoria que todos veem, e a partir de então minha vida é uma tentativa de valorização disso o tempo inteiro, eu vou perdendo esse brilho, eu vou me tornando escravo dessa imagem, eu falei do mundo artístico, isso acontece muito, por isso que tem muitos grandes artistas deprimidos, porque em determinado momento ele se apega tanto àquela imagem projetada pela multidão, crê nessa imagem e tenta ser o tempo inteiro aquilo que os outros enxergam, e vai perdendo componentes importantes de si próprio, então eu vejo no Oxo o documentário do Netflix, acho que é uma referência também, mas obviamente é só um documentário, não sei até que ponto aquilo lá é toda a realidade, mas até pela postura dele, de separação dos seguidores, de vestimenta diferenciada, eu mudo seu nome, e ali estava muito claro, uma diferenciação de um ser que a partir de agora se considera iluminado, eu acho muito perigoso se considerar iluminado, seja a iluminação espiritual, a iluminação intelectual, que gera arrogância, seja a própria sedução pela sabedoria, eu sei mais, eu tenho algo especial, o mundo precisa me ouvir, você sabe que uma das coisas muito importantes para mim, e que me faz seguir nesse trabalho com muita alegria, é a clara consciência de que, antes em mim, o mundo sempre foi como é, as pessoas casavam, transavam, morriam, sofriam, arrumavam emprego, eram mandados embora, depois eu nasci, e depois que eu morrer, continuará sendo assim, algumas pessoas lamentarão, as pessoas mais próximas, depois vão esquecendo, vou virar uma memória, uma lembrança, como todos, a oportunidade de estar aqui no mundo é minha, de me enxergar, de crescer, de aprender, e não dos outros de me verem, porque se eu construir nos outros essa expectativa dessa imagem iluminada, desse mito, desse Deus a ser seguido, eu vou estar fazendo mal aos outros, mas especialmente a mim, e eu acho que a morte do Osho revela um pouco disso, não se sabe se ele se matou, se existem controvérsias, ou se ele morreu envenenado, de qualquer maneira, morreu jovem, de qualquer maneira, morreu dentro de uma bolha criada por si próprio, que infelizmente impediu que irradiasse com liberdade, aquilo de tão bonito que ele trazia, porque a partir de agora, recompensas vieram, o dinheiro, os famosos, os Rolls Royce, todo reconhecimento que é algo absolutamente perigoso, é necessário muita sabedoria, e aí nesse caso, um contemporâneo do Osho, e que tinha um certo atrito com ele, foi o Krishnamurti, que foi um cara que também, eu até posso gravar depois um vídeo falando sobre a minha opinião do Krishnamurti, mas em determinado momento ele teve que romper com essa história, esperavam que ele fosse um grande líder, uma reencarnação de não sei o quem, e ele chamou o grupo e falou assim, ó, vocês estão me transformando num Deus e isso não faz bem, eu acho isso muito mais corajoso e muito mais relevante para a vida do próprio Krishnamurti, dos próprios seguidores, eu acho que se Osho em determinado momento tivesse feito algo do tipo, teria construído algo mais sadio, eu acho que as pessoas sempre esperam um Deus, o Osho criticava muito essa expectativa de Deus projetando para o lado de fora, Deus virá a Deus, mas ele se colocou nesse lugar, ainda que não se chamando como tal, mas e Deus dessas pessoas? E as pessoas, não importa o nome que você der a Deus, pode ser o Deus judaico-cristão, pode ser o Deus da política, pode ser o Deus qualquer outro, sentam à espera de alguém que ocupe esse lugar de relevância, e se você se seduzir por si próprio, atenderá o clamor desse povo e sofrerá junto com ele, porque nem você será, né, de fato Deus e você sabe disso, e as pessoas aos poucos vão perceber, e isso vai gerar muita frustração, muita decepção, muita amargura, e vai fazer com que as pessoas continuem sempre à procura de um ídolo, de um rei, de um Deus. Recentemente no Brasil a gente viu exemplos, né, de gurus, de gente tão insensada, de tão amada, de tão intocável, e que depois, infelizmente, mostraram quem era. Tá bom? Essa é a minha opinião. Eu vou gravar um outro depois, falando sobre Cristina Burt e outras opiniões, mas esse é um resuminho do que eu penso. Um beijo. Valeu.